E a prefeitura anuncia que zerou fila de cirurgias ginecológicas em Mossoró. O cenário político está no ar. Começando mais uma semana, começando mais um cenário político nesta segunda-feira. Espero que você tenha aproveitado o seu final de semana com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas que tenha aproveitado bem o último fim de semana do Mossoró Cidade Junina. Teve muita festa, muita comemoração, teve o Boca da Noite, evento encerrado, com saldo muito positivo economicamente falando. A gente ainda vai ter esses números, mas a gente já viu ali a movimentação grande nos comércios para todo mundo que ali estava, de forma direta e de forma indireta também. Então, foi muito bom. A gente vai falar sobre isso aí ao longo dos dias, quando sair pesquisa que foi encomendada pela CDL para a UERN, quando tiver mais informações, um balanço aí da prefeitura. Então, a gente vai trazendo para você. Hoje, nosso assunto é eleições 2022. Você participa do programa através das nossas redes sociais. Twitter, arroba Sena Político TCM. WhatsApp, 8802-8979. E o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Manda sua mensagem, se identifica para facilitar. Vamos conversar hoje com a pré-candidata Clorisa Linhares, do PMB, que está aqui com a gente, conversar sobre essa pré-candidatura ao governo, ela se colocando aí como um nome dentre tantos outros. Então, participe com a gente. Vamos já ver notícia? Mais de 400 cirurgias ginecológicas foram realizadas entre 1º de outubro de 2021 e 15 de junho. A fila de procedimentos em Mossoró, com cerca de seis anos, foi zerada. A prefeitura de Mossoró zerou a fila de cirurgias ginecológicas existente no município. 408 procedimentos foram realizados no período de 1º de outubro de 2021 até 15 de junho. Com o término da fila de espera de mulheres aguardando por uma cirurgia ginecológica em Mossoró, a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde está encaminhando as pacientes que solicitam um procedimento cirúrgico. As mulheres, elas vão em uma unidade básica de saúde, passam pela primeira consulta, é visto que ela precisa de um atendimento cirúrgico para a ginecologia. A UBS faz esse encaminhamento, envia para a regulação e a regulação faz o agendamento. Devolve a data de agendamento para a UBS, a UBS informa o paciente, o paciente vai para a consulta com o ginecologista, com o cirurgião ginecológico, e ele já solicita os exames pré-operatórios. E dali ela já sai com um pré-agendamento, qual será a data prevista para a realização do procedimento cirúrgico. As cirurgias ginecológicas retornaram em 2021, realizando procedimentos de mulheres que aguardavam na fila há quase seis anos. A secretária de saúde informou que as cirurgias são realizadas na APAMIM, no Hospital Maternidade Almeida Castro. Atualmente existem oito mulheres agendadas para consulta. As cirurgias acontecem num período de 30 dias. Morgana Dantas ainda falou sobre as outras cirurgias que estão sendo realizadas. Quando nós chegamos, nós também encontramos uma longa fila para a cirurgia oftalmológica e geral. Nós estamos fazendo ainda um grande trabalho, já que a fila da cirurgia geral é muito maior. Nós estamos falando de um público geral, seja criança, homens ou mulheres. Então isso leva um tempo maior. Nós iniciamos esse processo cirúrgico na última semana de dezembro. Já fizemos quase 300 cirurgias. E estamos todas, semanalmente, operando esses pacientes. Da mesma forma, é a cirurgia geral. Continua se dando entrada. Ainda há uma espera, mas nós queremos, até dezembro deste ano, de 2022, encerrar a fila encontrada para que elas também fiquem sendo agendadas dentro do período de 30 dias e não mais uma longa espera de anos ou meses para realizar seu procedimento. Que notícia boa, então. Muito importante, sim. E agora observar as outras carências no município, porque ainda existe sim. Inclusive, na semana passada, a secretária Morgana Dantas, que você acabou de ver, esteve aqui com a gente e reconhece que existe ainda muita coisa para ser feita aqui pela saúde do município de Mossoró. Então, a gente vai acompanhando. Vamos agora começar a nossa conversa com Cloriza Linhares, pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte, pelo PMB, o Partido da Mulher Brasileira, que está aí no processo para mudar para o Brasil 35. A Cloriza já esteve aqui outras vezes, também como pré-candidata a outros cargos, como candidata a outros cargos, mas agora persiste. Estamos há menos de um mês das convenções e já vem trabalhando nessa pré-candidatura ao governo do Estado. Como é que vem sendo essa caminhada, essa pré-campanha? Cloriza Linhares, boa noite. Boa noite, Carol Ribeiro, e a todos os telespectadores que nos acompanham aqui, no cenário político. É um prazer estar aqui. Olha, está bem puxado, porque o Rio Grande do Norte tem 167 municípios e a gente já vem caminhando, catalogando a potencialidade e as dificuldades e trazendo todo um planejamento para apresentar em tempo oportuno justamente um projeto, um programa de governo para que as pessoas possam conhecer melhor. Como é que a senhora vê essa pré-candidatura se colocando como pré-candidata por um partido menor, também uma candidatura diante de tantos nomes que vem sendo tão falados, tão comentados, polarizando, inclusive, com uma tendência de polarização com a governadora Fátima Bezerra e a senhora coloca e persiste na candidatura? Com certeza, né? Uma mulher de fé, coragem e perseverante. Essa é uma característica de Cloriza Linhares. Não poderia ser diferente. Então, assim, realmente o partido é pequeno, não tem tempo de dever, não tem recursos, mas, ao contrário de muitos partidos, né, que a gente conheceu ao longo da vida pública, tem palavra. Eu caminhei, a campanha passada, né, foram quase um ano caminhando como pré-candidata. E dois partidos, na hora de dar a legenda, infelizmente, recuaram. Então, a gente está pré-candidata, sim. A pré-candidatura continua firme e forte. Estamos conversando com outros partidos. Já estamos caminhando junto com o Patriota, o primeiro partido, né, aderir a esse projeto. Então, acredito que é possível, sim. Embora não tenha um sobrenome nas costas, um sobrenome político, não tenha carreira política, eu acho que isso é o que me viabiliza para esse momento que a gente quer mudança. Então, algo que representa mudança é a Cloriza Linhares, sim. E aí eu convido as pessoas a pesquisarem. Cloriza RN é o meu... Mas para saber quem é esta mulher que realmente é nova dentro do cenário político. E quais são... Quem é essa mulher? Quem é Cloriza Linhares? Cloriza Linhares é uma pessoa do povo que se preparou para a vida. E a vida convidou, Carol, para estar na política. Nunca me projetei nem pensei em estar política. Então, eu me preparei ao longo da minha vida, né, fiz formação em Direito, Contabilidade. Também estou cursando Psicologia. Fiz algumas pós-graduações que eu posso destacar. Segurança Pública e Cidadania. E também Gestão Pública, lá na Católica, né? Foi a última que eu terminei recentemente. Mas já vendi algodão doce aqui na Parada de Ônibus, ali no centro da cidade, onde era em frente ao mercado, a Parada de Ônibus. Vendi suco de andal. Também vendi leite, né, em pacote, em bicicleta, aqui nas ruas de Mossoró. Tive a oportunidade de lecionar aqui no Eliseu Viana, curso técnico de contabilidade. Também auditei as contas da UERN por muitos anos, até prestar concurso e entrar para o Tribunal de Justiça. Vereador em grosso, nunca recebi salário, reverti para um projeto social, chamando Realizou de Sonhos. Além disso, fui policial penal, cinco anos, aqui na Mário Negócio, na cadeia pública de Mossoró. Experiência que eu vou levar para a vida toda. e casada com um delegado de carreira, 25 anos de carreira, 30 anos, sou casada. Mãe de dois filhos, um deles nasceu com a deficiência, mas para a honra e glória do Nosso Senhor, venceu a excepcionalidade. Esta é Cloriza. Vamos fazer um intervalo, no próximo bloco, a gente detalha melhor a nossa conversa aqui no programa de hoje. E aí E aí